Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Dyson Sphere Program e o bicho pegou aqui mano, fiz aqui acho que praticamente todas as fabricações de duas vias, já deixei prontas né, então os processadores ali estão sendo feitos ó, componentes aqui estão sendo feitos, placas de circuito, lá pro outro lado lá é o eu coloquei prismas pra serem feitos ó, prisma aqui sendo feito ó, já tenho armazenado prisma aqui ó, engrenagens, eu coloquei as engrenagens na fabricação de duas vias mesmo, tá mesmo não utilizando a, porque é a mesma blueprint, é a mesma blueprint, eu só fiquei sem usar uma saída só, mas era perca de tempo fazer tudo de novo por causa de uma esteira que tava mais né, a de três vias que acho que vai dar trabalho pra nós hoje né, e aqui é o que, aqui são, eu fiz com pouco né, aqui porque isso aqui praticamente não usa né, se eu não me engano, tá pegando isso aqui prática, então eu pus pouco ali, então já tá cheio já né, e aqui eu coloquei por último aqui o, é, como é que é o nome disso aqui, Foton Combiner né, é, Foton Combiner que a gente vai usar depois ele pra fazer as velas, tá, mas pra fazer as velas primeiro a gente vai ter que mexer com a parte química, e ainda falta a produção de três vias, mano, essa vai dar trabalho, eu tô bolando aqui na minha cabeça como vai fazer isso, mas eu não sei não, acho que vai ter que ser do zero mesmo viu, acho que vai ter que ser do zero, acho que não vai rolar fazer essa produção de três vias usando essa daqui como base, é, eu deixei aqui já produzindo aqui placas de concreto né, então já tem bastante aqui ó, deixa eu dar uma ajeitada aqui nesse negócio, eu tô com uns hidrogênio na mão, como é que tá aqui de, ah tá, é que eu coloquei lá pra fabricar, é, hidrogênio né, bastões de hidrogênio, mas tudo bem, deixa eu pegar aqui um pouquinho de, de concreto aqui, uns dois mil tá bom, então eu vou colocar mais ou menos aqui ó, com dois de distância, assim, ai meu Deus, eu acho que não vai dar pra usar isso aqui não mano, porque eu vou ter que mudar muita coisa aqui, tá, a gente pode usar o padrão da entrada, eu vou tirar, eu vou tirar toda essa parte aqui ó, vamos lá, vamos tirar toda essa parte aqui do meio ó, vou tirar, esse aqui não tira assim né, esse aqui só tira assim, só, só clicando, eu vou tirar toda essa parte da entrada, porque essa parte da entrada vai mudar muito, será que dá pra manter essa distância? Na verdade eu tinha que deixar aqui o, que ele é a minha edição né, não podia ter tirado esse cara aqui, pomba, e agora eu me perdi todo, peraí, eu tenho que fazer de novo, como é que eu vou tirar agora o negócio, eu não tenho nem noção de onde que é a distância, deixa eu apagar tudo aqui, o material volta tudo pra mão né, não tem problema, não se perde nada, vamos lá, ctrl v, é, um de distância, dois, tá, ok, eu vou deixar aqui a torre, e aí qualquer coisa eu destruo depois os outros, copico, na verdade eu tenho que destruir esses daqui né, não faz sentido eu manter esses daqui ó, porque eu acho que não vai dar pra trabalhar com, com duas vias, com três vias dessa maneira aqui, eu acho que eu vou ter que espelhar, porque não tem como eu trabalhar com duas vias, tira aqui ó, tira aqui, assim, aí beleza, não tem como eu trabalhar com duas vias, eu vou ter que fazer, deixa eu explicar pra vocês o que que tá acontecendo aqui, o negócio é o seguinte, é só eu não colocar demand aqui que não vem nada pra cá né, ó, eu preciso pedir pra cá, deixa eu limpar aqui, eu que que eu, eu vou começar com motores né, então o que que eu preciso pedir pra cá, eu preciso de placas de ferro, eu vou deixar no local assim, depois se eu precisar tirar não vai tá cheio né, eu preciso de placas de ferro, eu preciso de engrenagens e eu preciso de estatores, então aqui já foi três peças, correto? Depois, eu preciso que na entrada, que volte pra cá, os motores, tá, e fora isso, eu preciso ainda do que? Eu preciso do, de borrifar, eu tô borrifando né, então aqui o borrifador vai ficar por último, reparem que eu só tenho três saídas, eu só tenho três saídas de cada lado, então é muito complicado, é montar isso aqui dessa forma que já tá aqui, então eu vou manter essa área de dentro, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa entrada aqui igual eu falei que ia tirar, né, acho que essa entrada do meio é a única que pode ficar, porque ela não muda né, vou tirar aqui, tirar aqui e tirar aqui, e aí que que eu posso fazer? Se eu preciso de três itens, então eu preciso de, deixa eu tirar isso aqui também, assim, se eu preciso de três itens, então isso quer dizer que eu posso puxar daqui do meio, é, os três, né, então isso quer dizer que pra cada lado eu ainda posso puxar mais um, e do outro lado também, né, então a mecânica é válida, dá pra, dá pra fazer isso, então se eu colocar por exemplo esse cara aqui ó, pra borrifar aqui assim, você vai deixar a saída dele pra cá, e eu colocar, é, deixa eu ver, deixa eu ver, ah, não pode ser engrenagem no meio, ó, tem que ser a placa, né, porque a placa, ela pede mais, né, a placa é utilizada mais no motor, ó, a receita é essa aqui ó, são duas placas pra uma engrenagem e um estator, então a gente deixa a placa no meio que ela usa mais, ok, então fase 1 completa, essa é a parte fácil, né, essa é a parte fácil, então, a gente vai, desse lado aqui a gente vai puxar os três, três, beleza, então, desse lado aqui eu vou puxar o que? Vou puxar engrenagens, só que aqui é o seguinte, se for pra borrifar, eu já não posso colocar os borrifador um do lado do outro aqui, porque como é que eu vou passar aqui a borrifagem? Não é? A não ser que eu puxe pra trás esse borrifador aqui ó, ó, se eu puxar uma saída pra cá, isso aqui eu tenho que fazer, ó, isso aqui não tem jeito, tá, então eu vou ter que puxar porque vai ter que borrifar, vai ter que passar a engrenagem por fora, não tem, não tem, não tem outra, não tem outra coisa, não tem o que ser feito, né, precisa passar por todas, aqui, e finaliza, acho que na verdade, é, finaliza aqui, certo? Então se eu for puxar esse cara aqui, esse cara aqui, pra cá, e esse outro pra cá, dá pra fazer os três na linha reta, né, É, peraí, tira esse aqui, aí vem um aqui, e vem um aqui, tá dizendo que colide com outro objeto, será que é isso aqui? É isso mesmo, hum, tá, peraí, mas essa esteira não precisa vir até aqui, essa esteira pode morrer aqui, porque essa daqui sai daqui pra cá, então lá é engrenagem, e aqui estatores, certo? Certo? Então, esse aqui vai passar por fora, eu tenho que tirar todas as antenas, as antenas estão zoando aqui o barraco, não vai dar certo isso aqui, vou ter que mudar, vou ter que mudar, não vai, não vai rolar desse jeito, mano, três dias, é, nossa senhora, já tô, já tô arrependido, vou puxar por fora e vamos ver como fica, certo? Então aqui morre aqui, igual lá do outro lado morre na última ponta, beleza, ok, tá definido, Então, aqui eu consigo, de fato, alimentar os três, e como é que eu faço pra dividir isso aqui? Será que cabe aqui, nesse local, um, deixa eu ver, será que cabe aqui um, um splitter? Splitter nesse formato aqui, ó, assim, é, aqui ele não, aqui ele não vai, será que ele vai aqui, ó, porque aí dá pra puxar pra lá, ó, aqui ele cabe, caramba, por que que ele não coube aqui, né? Passa muito em cima, então tá, então aqui dá pra pôr, ó, o splitter, assim, por que que eu tô colocando esse splitter aqui? Porque tudo que sair daqui, já vai tá borrifado, certo? E eu posso dar entrada nesse aqui, de boa, tranquilo, e aí eu posso dar saída desse mesmo item que vai sair daqui, do estator, pra essa outra planta aqui do outro lado, que vai tá aqui, né, então essa outra planta aqui, eu vou ter que montar ela nos mesmos moldes dessa daqui, ela vai ser espelhada, eu tenho que montar duas pra copiar, né, eu tenho que montar duas, não dá pra montar tudo de uma vez, só que ela vai ser diferente, então ela vai ter que ser do zero, tá, peraí, então vamos lá, então eu sei que isso aqui vai sair dessa altura aqui, ó, vamos vir até aqui só pra deixar marcado, certo? E essa daqui do outro lado, é, mesma coisa, né, mesma coisa, tira aqui os três, e eu coloco, acho que dá pra pôr aqui esse cara, ó, vai ficar mais fácil de fazer a curva ou não, não dá, acho que não dá não, né, na verdade acho que dá sim, viu, pra pôr aqui, só que aí vai dar na mesma, a esteira, o tamanho da esteira vai ficar do mesmo jeito, então, e esse aqui vem pra cá e vem pra cá, os três vão ser burrifados na entrada, ok, por que que eu tô fazendo isso? Porque eu vou ter dois a menos de cada lado, cada ponta vai ter um a menos, né, em um vai entrar os produtos e no outro vai sair o burrifador, então ainda sobra uma, né, não, é uma, três, uma, ah, o do meio continua, o do meio mantém, então peraí, deixa eu tirar essas esteiras até aqui, ó, até aqui, e eu vou copiar essa parte e colar, então vou dar um ctrl c aqui nessa parte, vai mudar com certeza, mas eu quero só pegar aqui o padrãozinho aqui, ó, usar agora, ah, Marcelo, sua besta, é, virar, ele vai entrar aqui, ó, na mesma pegada daquele lá, é, dois de distância, tá certo isso aqui? Não, né, tem que ser um de distância, que não vai dar, ué, e agora? Peraí, deixa eu copiar de novo, acho que eu copiei errado, é daqui até aqui, ó, e aí tem que ficar um de distância, acho que é aqui, né, é, eu acho que é aqui, ó, deixa eu ver se vai dar a mesma distância, acho que sim, né, aqui tá dando, vamos ver, tá, esse sai, esse sai, por que que eles saem? Porque não vai, não vai rolar aqui desse jeito aqui, então, essa esteira aqui, já vai tá borrifado, esse item que vai sair daqui, ele já vai tá borrifado, é, eu acho que vou ter que inverter as esteiras do lado de cá, né, isso não vai ter, nem isso, vou tirar aqui também, tira esse cara aqui também, tem que inverter as esteiras, porque se é espelhado, não tem como elas tá pro mesmo lado, tira aqui, então eu só vou manter o do meio, que o do meio é líquido e certo, que seja placa, beleza, aí reparem que, tá vendo, ó, eu tô puxando 3 ali, os 3 que precisa, e aqui tá faltando 1 de cada lado, então esse 1 que tá faltando, eu vou puxar daqui, tá, pra manter os 5 itens, né, que posso colocar aqui, tá vendo, pra manter os 5 itens, então perfeito, então agora eu vou espelhar esse lado, e quando eu virar pro outro lado lá, eu espelho o lado ao contrário, né, então esse aqui vai voltar por aqui, pra ficar legal, poderia pôr um splitter, né, pra ficar legal, seria um splitter, seria bacana aqui, é, eu tenho que tomar cuidado que eu tenho que dar a volta do material, né, tá, eu vou morrer com ele, acho que é aqui, né, que coisa eu tiro, ele tem que morrer com 0 aqui, ó, tá vendo, aqui ele não morre com 0, ó, se eu tirar, se eu botar uma esteira aqui, assim, será que eu consigo morrer aqui, aí dá, tá vendo, só que eu não consigo fazer a curva, eu acho, né, consigo, nice, e aí esse aqui vai dar continuidade pra cá, agora esse aqui inverte, né, como eu falei que era espelhado, esse lado aqui é invertido, bom, o bom de fazer isso aqui é que é fazer uma vez só, né, depois, essa daqui de 3 vias, inclusive, ela é pra, eu não posso ir até o final, né, só posso ir até aqui, é, eu acho que é isso, e aí a outra, que eu vou colar o contrário, eu vou puxar pra cá, então eu tenho que copiar essa daqui, pra colar a outra, pra saber como é que ela vai encaixar aqui, ou não, é, eu acho que sim, qual que é o problema do splitter aqui, o problema do splitter aqui é que eu ia tirar o motor por aqui, ó, o splitter não pode passar aqui, lugar errado pro splitter, aqui eu acho que não dá pra colocar, putz, acho que deu certinho, acho que é isso aqui, ó, aqui, e aí ele continua a passagem por aqui por baixo, pra lá, e aqui ele continua a passagem por aqui por cima, pra lá, e aí eu consigo agora tirar os motores, ah, já tem até a curvinha aqui feita, só que eu tenho que tirar, né, não dá pra passar por baixo, e aí eu tiro dois pra trás do lado, ao contrário, né, do lado oposto da, então esse aqui, ele vem por aqui, certo, e aí já tá ali com a saída já, então a saída já tá tudo certo aqui, então é só puxar assim, ó, pra cá e pra cá, certo, então aqui eu já tenho uma saída de motor, tem uma fabricação e uma saída, já garantida, do outro lado eu vou ter que fazer a mesma coisa, eu vou ter, né, então esse aqui sai, sai esse aqui, e agora esse aqui não dá pra, na verdade dá, é por fora, né, esse aqui, não, acho que eu fiz besteira, acho que não era pra ter tirado, não, bom, na verdade esse aqui vai entrar o produto ao contrário, né, vou fazer, depois eu, 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 eu conserto, vou fazer, mas eu acho que desse lado aqui não tem não, é, ele tem, mas ele entra aqui, né, na verdade, ah, esse aqui é o da saída, Marcelo, sua besta, então tem sim, pô, só que ele é aqui, ó, aí eu copio, copio não, coloco aqui, ó, mano, é muita coisa, esse aqui vai aqui, certo, entendi, entendi o erro, o erro é que não pode ser por fora, né, ó, esse aqui, ele vai por fora, né, e ele conecta aqui pra encher, então essa esteira que vai por fora, tudo aqui, ó, tá, ela não pode repetir o item, essa esteira que vai por fora, no caso esse cara aqui, ele tá na posição errada, essa esteira que vai até o fim, essa aqui não, não tem outro splitter nela, ela já vai ser abastecida de lá pra cá, agora essa outra esteira que vai vir aqui, ela que eu não sei até aonde que vai ser a entrada dela, então eu ainda não posso fazer nada desse lado aqui, desse lado eu tô fazendo o que eu vou espelhar, então, ok, certo, aqui a saída tá certo, tem o pulo aqui, né, tem que fazer o pulinho, aí o pulinho um aqui feito, agora desse outro lado aqui o outro pulinho, macete, né, macete, tem gente que tem dificuldade pra fazer esse troço aqui, é meio chatinho mesmo quando você não sabe o esquema, é meio chatinho, mas vocês viram fazer tantas vezes já que eu acho que não tem mais erro não, esse aqui vem pra cá, e aí conecta aqui, tá, aqui eu tenho uma saída de motor, então a outra saída de motor vai ser aqui, beleza, falta uma esteira aqui, né, vai passar uma esteira aqui, só que ela vai vir ao contrário, essa daqui tá entrando por aqui, ok, então provavelmente essa daqui vai entrar por aqui, ó, então já vou deixar ela pronta, é muito provável, e ela morre aqui encaixando nessa última aqui, ó, certo, então aqui tira duas pra trás, tira duas pra trás, e tira duas pra trás, né, o macetinho aqui é puxar a esteira primeiro até o lado de fora, né, e depois já colocar o sorter, porque senão, é, se você colocar o sorter depois de, assim, ó, você colocar o sorter depois da curva, ele vai pro lugar errado, ele vai pro lugar aqui na frente, ó, ele não vai conseguir sair pelo local certo, então esse aqui, fiz cagada aqui, claro, né, só tirar aqui, ó, aí, pronto, aqui pra cá, e daqui pra cá, e agora a gente faz os pulinhos, acho que vai, hein, acho que o problema é fazer tudo isso, e depois descobrir que faltou algum detalhe, beleza, agora aqui, pronto, já tem as duas saídas de motor, então elas vão entrar onde? Elas vão entrar aqui, ó, tá, aqui vai ser o retorno à entrada do motor, hum, acho que cabe o splitter aqui, hein, ah, não cabe por causa da, peraí, 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 essa esteira aqui, ó, eu consigo movimentar ela mais um pouquinho, sim, peraí, vamos só ver aqui se era ela mesmo, calma, calma, esse aqui eu conecto aqui, isso aqui eu conecto aqui, nice, mano, isso aqui tá ficando muito bom, e agora esse aqui, eu mato ele aqui, ó, assim, é, eu só tenho que ajustar a altura dessa esteira aqui, porque ficou, não é isso que eu quero, ela tem que morrer aqui, né, então, é daqui pra cá, tem que subir ela mais um pouco, e aí eu consigo matar ela aqui, ó, só que eu só vou conseguir se eu tirar esse cara daqui e colocar uma esteira aqui, ó, pra plugar, né, que aí o jogo aceita que é plugado aqui, ó, e aí eu puxo ela pra cá, ó lá, mecânicas, ó, certo? Eu acho que foi, hein, tá, e aí o item que vai sair daqui, ele vai virar aqui, não vai dar, quer ver? Só dá um pulinho aqui, hein, então, constrói com um pra trás, peraí, só, deixa eu só ver se vai dar pra entrar, porque eu tenho que burrifar, tá aqui a saída, é o motor, então esse aqui entra pra cá de volta, ai, que delícia, nossa senhora, tá, esse aqui, aí eu tenho que fazer isso aqui, ó, pluga aqui, e aqui o pulinho macetoso, assim, tira os dois, e coloca esse, nossa, que coisa bonita, que coisa bonita, então, aí, por último aqui, falta o quê? Falta borrifar, né, não tá borrifando, é, dá pra puxar direto? Acho que dá pra puxar direto, peraí que não é, não, 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 filtrou errado aqui, não é isso não, é isso aqui, esse aqui, eu tenho que subir, né, tem que pôr um de altura aqui, senão ele não entende que é pra fazer a curva pra cá, então, ele não tá deixando, ó, mas eu acho que se eu der aquela roubadinha, que é puxar, que é puxar um pra cá, e cortar o da frente, aí eu consigo encaixar aqui, ó, certo? E aí, tem que borrifar os três lá também, ó, então, né, daqui pra cá, ó, pra ficar bonito eu podia pôr na diagonal, será que dá? Ó, vamos ver, ó, eu vou construir a esteira já aqui dentro, ó, não consigo construir aqui dentro? Assim, ó, vou construir as esteiras, as três aqui, e aí puxando daqui, vamos ver se eu consigo pôr na diagonal pra lá, não, tem que puxar um pra fora ainda aqui, ó, tá muito pra dentro, assim, e assim, cê é louco, cê é louco? Então, aí o outro lado vai ser espelhado, né, deixa eu só colocar os sorters, porque senão eu vou esquecer, então, peraí, é, peraí que não é pra pôr nada aqui de receita, tô pôndo receita por quê aqui? Depois eu vou copiar com a receita, aí, não tem mais nenhuma receita, eu acho, né, é, não tem mais nenhuma receita, agora vamos só conferir as entradas, então, a partir daqui, vamos lá, a partir daqui, então, entra-se produto aqui, aqui, e entra o produto aqui, certo? Nessa segunda, nessa segunda, já tá entrando o produto aqui, então, ele entra aqui, certo? Essa daqui, já tá entrando o produto aqui, então, entra aqui, beleza, essa aqui já entra o produto, então, ela entra aqui ou do outro lado, tanto faz, pode ser aqui, essa daqui, vamos, pra manter a simetria, vamos colocar ela entrando por aqui, certo? Ok, dá a volta, vem por aqui, essa aqui também, entra aqui, pode ser, essa também, lá do lado de lá eu coloquei por fora? É, coloquei por fora, tá certo, e aqui, pra finalizar, esse aqui já tá puxando pra cá, e esse aqui puxa pra cá, rapaz, ok, ok, A blueprint eu já posso, talvez, trazer pra cá, peraí, não vou trazer ainda não, que pode ser que desica no copy e cola aí, porque pra eu copiar e colar isso aqui, eu vou ter que tirar esse maluco aqui, ó, senão ele vai me atrapalhar, é, é isso mesmo, eu vou ter que tirar ele pra colar. Tá, vamos lá, do outro lado aqui agora, então, já tá entrando o produto aqui, aqui, aí esse aqui encaixa aqui, continuando aqui por fora, né, esse encaixa aqui, esse encaixa aqui, e a gente só vai encaixando, porque o de dentro já tá certo, o de dentro já tem puxada, então é sempre por dentro, ó, aqui, e esse último aqui, é, o encaixa aqui, que é o final, né, ainda bem que bateu certinho aqui pra encaixar uma só, e essa aqui encaixa aqui. Ah, é verdade, tem a entrada ainda aqui, né, quando eu colar do outro lado. Bom, então vamos lá, então vamos colar isso aqui agora, né, eu acho que já tá tudo certo, já tá tudo configurado, mas eu, sabe quando você tem a impressão de que alguma coisa tá errada? Eu tô com a impressão de que alguma coisa tá errada, bom, vamos ver, eu vou copiar e vou colar, mas eu vou saber, se eu pôr uma pulga atrás da orelha, eu tô com a pulga atrás da orelha, deixa eu copiar isso aqui, certo? E aí eu vou colar sem esse cara aqui, né, então tira ele, usar agora, É, não vai dar, né, porque vai dar, vai dar, vai bater ali, né, vai dar, mas aqui é colisão, o local certo seria aqui, é, aqui seria o local certo, mas vai dar colisão, é, claro que vai, né, eu tenho que tirar esse cara aqui do meio, ó, sai fora, vaza, e agora sim, eu dou o Ctrl V, né, sem a estação, e aí eu tenho que pingolar aqui no lugar exato aqui, é, o local exato, acho que é aqui, ó, ó, estão alinhados um de frente pro outro, certinho, e coloco aqui, é, eu acho que eu não vou conseguir colocar a estação de volta, não, não dá, por quê? Porque isso aqui foi copiado, ó, essas pingolinhas aqui foram copiadas, aí agora vai dar, coloco aqui, tá, agora vamos fazer a conferência, esse lado aqui foi o lado que eu copiei, então desse lado aqui tá tudo certo, certo, né, esse lado aqui tá tudo certo, a entrada dos motores e tal, tá tudo ok, então agora eu tenho que conectar aqui, ou não, sim, ou não, é, não, é, tá certo, eu tenho que conectar aquele lado lá aqui, né, pra finalizar, e esse lado aqui, eu tenho que dar uma entrada aqui, ó, eu tenho que dar uma entrada de material aqui, né, ó, se esse lado aqui é o lado pronto, o lado de lá também tá pronto, certo, então o meio aqui não tem o que fazer, então os dois locais que eu tenho que ajeitar é aqui e aqui, ó, são essas duas laterais, aqui, eu já tenho a entrada de motores, então ali eu também já tenho a entrada de motores, ó, então os motores entram aqui, ó, tanto lá de lá quanto lá de cá, ok, isso aqui é líquido e certo, beleza, é, os, quem mais agora, deixa eu ver, a saída dos borrifadores, beleza, saída dos borrifadores, né, aqui e aqui, saída dos borrifadores, por que que eu não consigo plugar aqui? Me ajuda aí, joguinho, do outro lado de lá eu consegui, né, ou não, então não, também não consegui, e acho que eu tenho que tirar, tirar aqui, tenho que fazer de novo, um de altura, aí remove aqui, e aí pluga aqui, pronto, aí o outro lado eu tenho que fazer a mesma coisa por causa da curva, aqui, 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 certo e certo, né, borrifadores e a entrada de motores, a entrada de motor aqui, a entrada de motor aqui, então o meio sempre vai sair a placa, deixa eu fazer a pedida dos itens, é, placa de ferro, engrenagens, estatores, aí a entrada de volta de motores e, por último, a saída dos borrifadores, perfeito, por enquanto eu não vou pedir nada, eu posso pedir os borrifadores já, na verdade, né, local demand, aqui, me manda aí uns 500 borrifadores, assim, beleza, então no meio sempre vai sair placa, certo, que é a pedida pesada, né, é a que mais vai consumir, aqui, então a gente garante uma entrega satisfatória nas placas, ok, tá, então a nossa base sempre é o lado de cá, essa aqui é a nossa base, então se no meio saiu placa, aqui sai engrenagem e aqui sai estator, certo, e do lado de lá a gente inverte, não é, peraí, vamos com calma, a engrenagem vai sair aqui, ela vai por aqui, ela vai por dentro aqui, ó, a engrenagem vai por dentro, tá, então por fora aqui são os estatores, então é isso mesmo, inverte, ó, estator aqui, opa, estator desse lado e engrenagem do outro, certo, então a pedida que eu tenho que entrar, ó, se aqui o lado de, aqui vai engrenagem pelo lado de fora, não é, não, pelo lado de dentro, engrenagem pelo lado de dentro, então pelo lado de fora tem que vir estatores, né, que no caso é esse aqui, ó, então pelo lado de fora, que é esse cara aqui, pô, acho que eu posso fazer direto aqui, ó, não é? Estatores aqui, ó, pimba, só vou ter que passar por aqui porque eu tenho que, é, tem que chegar, tem que pegar aqui, né, o, tem que puxar daqui, ó, senão vinha já é aqui, né, plugava aqui na diagonal, ó, mas ele tem que passar por ali que tem que puxar, ó, então é isso, e aí aqui já tá certo lado de cá, então, é, esse aqui vai puxar engrenagens e vai dividir com esse aqui pelo lado de dentro e do outro lado vai puxar estatores e a mesma coisa, vai dividir por esse aqui pelo lado de fora, assim, é isso, terminei? Terminei? Ok, não, peraí, placa aqui, ó, certo, certo, aqui tem que filtrar pra borrifadores, borrifadores, estão do outro lado aqui, mesma coisa, borrifadores, e a entrada de motor já tá, já tá configurada, ok, ok, faltou, faltou as antenas, né, claro, né, Marcelo, que faltou as antenas. Mano, é isso, terminei? Pô, seria bem legal se eu, se isso aqui pudesse vir na diagonal aqui, né, mas se eu fizer isso eu não consigo engolar lá pra dentro, lá o, no caso aqui é o quê? É a engrenagem, né? Ai, meu Deus do céu, acho que tá errado, errado, eu acho que tá errado, mas, peraí, ó, engrenagem, vem por aqui e vai por dentro, beleza, então por fora tem que ser estator, certo? Aqui, estator, é aqui, ó, é esse aqui que eu tenho que plugar, é esse aqui, eu preciso, eu preciso dividir aqui, ó, sabia que isso tava muito fácil, e se eu inverter? Não, não adianta inverter, porque aí de qualquer maneira eu vou ter que inverter, não faz sentido, é, esse aqui então desconecta daqui, nossa, pior que tava tão bom, peraí, se eu tirar isso aqui daqui, tira essa entrada aqui, tira isso aqui daqui, aí aqui eu coloco este aqui pra entrar, assim, ó, se eu colocar aqui vai dar ruim, né, vai puxar de muito longe, mas eu acho que não dá problema não puxar daqui, viu, é que eu quero, na verdade, colocar aqui, ó, um splitter, é, como é que eu vou puxar esse splitter, né, Marcelo? Presta atenção, Marcelo, como é que eu vou puxar o splitter daqui? Eu não posso usar nem esse aqui, ó, que ele tá encostado na fábrica, o pior não é nem isso, o pior é que eu acho que esse, ó, tá vendo, dá pra pôr esse cara aqui, mas não dá pra pôr o splitter, o splitter é um pouco mais gordinho do que esse aqui, ó, caramba, tava indo tão bem, agora zicou, ó, eu posso, eu posso pôr aqui, ó, vai ficar meio estranho, mas vai funcionar, vai ter que ser assim, acho que é assim, ó, né, porque de qualquer maneira tem que passar aqui, ó, qualquer maneira tem que passar nesse primeiro aqui, tá, e lá do outro lado eu tenho que fazer a mesma coisa agora, né, tem que remover esse cara aqui, remover aqui, aqui e aqui, remover, eita, remover errado, aqui, pluga aqui de volta, esse pluga aqui, aí agora eu tenho que tirar esses daqui, agonha aqui, sabe aquela sensação de que na hora que eu ligar eu vou perceber que tinha alguma coisa muito errada, que tava na cara o tempo todo, e aqui, pluga aqui de volta, aí eu tenho que colocar agora aqui o, o sorter aqui, né, senão não vai funcionar, aí, acho que é isso, lá do outro lado eu coloquei o sorter, faltou conectar aqui, ó, aqui, e faltou o sorter também, e aqui, mano, deu trabalho, espero que esteja tudo certo, eu preciso agora colocar as antenas pra copiar a blueprint, se tiver certa, né, colocar as antenas aqui, é o mesmo esquema, quatro de cada ponto, onde é que eu ponho essa daqui, dá pra pôr aqui? Acho que não, né, vai ficar estranho, se eu pôr aqui, vai ficar estranho também, tá, põe aqui, se dane, uma lá no canto, beleza, uma aqui, uma aqui, uma aqui, tem que colocar uma aqui no cantinho, né, pra energizar o cara ali, senão não funciona, e a gente continua colocando uma em cada canto, maluco, essa deu trabalho, essa aqui, vou falar pra vocês, viu, ó, onde não pegou eletricidade, é sacanagem mesmo, né, tem que colocar uma antena aqui, só de, só de, só de zoeira, então do outro lado também, é, não pegou aqui também, ó, é, eu não pus a antena aqui, tudo energizado, ok, tudo energizado, ok, desse lado, tudo energizado, ok, e aqui, tudo energizado, também, eu não tinha tirado essa receita aqui, então, galera, eu acho que é isso, eu acho que é isso, eu vou copiar a Blueprint, e aí eu já testo, né, se não for, a gente vai descobrir, e depois eu deleto a Blueprint, vamos lá, vamos dar um, a Blueprint, vou dar um Ctrl-C aqui, nessa danada, aí, fabricação, três entradas, braba, braba, tudo certo, save Blueprint, save Blueprint, ok, tá, agora é hora da verdade, né, vamos lá, motores, botar aqui pra fabricar, motores, ok, e vamos colar as receitas, pronto, todas as receitas coladas, vamos iniciar a pedida, fazer a pedidinha, local demand, ih, faltou na vizinha aqui, né, droga, deixa ela buscar, pra quando fizer a pedida aqui, buscar de uma vez, pronto, enchi os bolsos de nave, colocar elas aqui, pronto, já tem dez da outra, ok, vamos lá, local demand, local demand, e local demand, e aqui local supply, nos motores, e vamos ver esse troço, se deu certo, mano, vamos ver, chegou as placas, ok, beleza, chegou os estatores, ok, beleza, então tem estator pra cá, e estator lá do outro lado também, certo, cadê minhas engrenagem, começou a sair motor já, tô preocupado, cadê os motores saindo, tá fabricando, aí, começou a sair motor, beleza, ah, aqui não tinha engrenagem, como é que ia sair motor, né, aí, vamos ver se tá dos dois lados, se tá correto, vamos ver, ó, estatores aqui, engrenagem aqui, e aí inverte, né, é isso mesmo, ó, inverte, ó, inverte, se aqui tá engrenagem por dentro, aqui tá por fora, se estator tá por fora aqui, ele tá por dentro na outra, perfeito, então do outro lado tá certinho também, todo mundo borrifado, do outro lado aqui, mesma coisa, ó, engrenagem por fora e por dentro, estator por fora e por dentro, mano, essa deu muito trabalho, essa deu muito trabalho pra fazer, caramba, bicho, mas ficou muito boa, pô, essa aqui é a minha Mona Lisa das Blueprint, eu acho que dá pra melhorar uma coisinha ou outra, mas, ué, ficou muito bom, fabricação de motor já, no esquemão, tá salva Blueprint virgem, né, mas eu acho que eu vou fazer mais uma de motor, mais uma de motor, cabe aqui do lado? Não vai caber, né, por causa do... aí como ela tá aqui, é só eu dar um Ctrl C e copiar ela, né, que aí ela já vai com todas as receitas, tudo certinho já no esquema, Ctrl C, use now, aqui, ó, não deu bem em cima do... peraí que deu em cima aqui desse cara aqui, ó, deu em cima desse cara aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou copiar ele, passar ele pra cá, né, que aí ele sai do meu grid, vou tirar as entradas aqui, ó, pra parar de entrar material e vou catar todo esse recurso aqui e vou jogar na outra, 5k na outra, aí eu posso deletar essa aqui tranquilo agora, e agora eu vou plugar, onde é que é o grid? é aqui, né, vou ter que pegar esse cara, ih, caramba, eu deletei tudo, tá, já que deletou, continua agora, termina, vou deletar até aqui, ó, e aí daqui eu plugo aqui, e aqui, ih, caramba, não tá ao contrário essa daqui, aí pronto, agora tá tudo pro mesmo lado, aí essa aqui eu plugo aqui, e essa aqui eu plugo nesse aqui, e essa aqui nesse aqui, e agora a gente finaliza conectando todos lá pra dentro, assim, é, tá cheio já, por isso que não tá dando entrada, mas eu tenho que dar eletricidade pra ele, perfeito, faltou algum? não, ok, é que eu não posso jogar fora 600 mil carvão, né, aí não, porra, aí agora eu acho que eu tenho espaço, se eu tirar essa antena daqui, só dar Ctrl V agora, porque ela já tá copiada, né, a Blueprint, e aí eu vou dar um de espaço aqui, a Blueprint tá tão perfeita, que se eu der um toquinho pra fora, ela já dá vermelha já, a posição, creio eu que seja esta aqui, ó, com um de espaço entre as duas, ó, pimba, é isso mesmo, se eu já fazer a estação aqui, que aí ela já começa a requisição, né, de material, aí, ó, ela já começa a requisitar os materiais já, já vou dar as navezinhas pra ela, os drones, perfeito, ó lá, os drones já começam a fazer demanda já de material. Será que vai chegar a tempo? É, não chegou a tempo não, vai começar a produzir alguns motores aí sem borrifar, ou não, acho que não, não, não vai não, não vai não, porque não vai ter, a saída dos motores não vai tá pronta, aí os borrifadores chegaram, ó, e não produziu nenhum motor ainda, perfeito, só esperar construir tudo agora, eu acho que eu vou ter que fazer quatro dessa de motor, eu tenho que fazer quatro dessa de motor, pra fazer duas do verde, pra fazer uma do azul, essa é a proporção, então eu já fiz duas aqui, beleza, só falta mais essa torre aqui, as outras já estão tudo 100% já, ó como é que tá a minha energia. Mano, esse negócio de transportar eletricidade é muito forte, é muito forte, eu tenho 900 megawatts de energia disponível, transportada pra cá, pra esse mapa, de graça, de graça, aqui ó, de graça, tanto é que eles nem tão trabalhando no máximo aqui, ó, ó, eles tão trabalhando ali a 34 megawatts cada um, né, eles ficam todos com a mesma, com a mesma escala, né, de eletricidade, né, conforme vai aumentando a demanda, eles vão produzindo mais também, né, a energia que não tá usando aqui realmente tá sendo desperdiçada, mas é uma energia que é de graça, mano, de graça, veio de lá do magma lá no outro planeta lá. Então, será que eu consigo colar mais uma? Vamos lá, eu tenho, o que que eu tenho aqui de material? Acho que eu tenho tudo, o que precisa? É possível, é possível, talvez seja possível colar mais uma, mas agora eu tô, eu tô, eu tô montado agora, né, vamos pegar ali um pouquinho de, cadê, vou pegar aqui um pouquinho de, de concreto aqui, ó, vou encher a mão, encher os bolsos aqui de concreto, concreto borrifado, né, não sei pra que, Marcelo, tá de parabéns, mas beleza, vai andar mais rápido em cima desse concreto, né, e agora eu posso fazer isso aqui, ó, que agora eu tô montado, ó, é, beleza, agora sim, ó, agora eu posso fechar esse trópico aqui, ó, não precisa mais me preocupar com a quantidade, eu tenho terra até, eu tenho um milhão de terra, porque, é, lá no planeta gelado lá, tinha umas montanhas gigantes, lá, derrubei duas montanhas, já deu um milhão já de, de terra, ó, já acabou, já, já acabou, aquilo tudo que eu peguei, 10 mil, né, só dá pra fazer isso aqui, ó, 10 mil, só foi daqui até ali, tá, vamos ver se dá pra colar mais um, ó, sobrou espaço aqui pra puxar o petróleo, hein, acho que eu tenho material aqui já pra fazer isso, vamos ver, tenho mesmo, já põe isso aqui assim, ó, e agora eu ponho aqui, eu ponho ele pra cima, melhor pro pra cima, que ele me atrapalha menos, né, e aí eu já puxo já o petróleo, assim, ó, pode pôr aqui pra, petróleo aqui em supply, e aí depois eu vou mandar ele pra lá, só faltou energizar essa bexiga, né, boa, eu praticamente não tô mais gastando petróleo, tá, tá parada lá a minha, porque eu não tô gastando, tô usando toda a eletricidade transportada, vamos ver se eu consigo colar mais um, de motor, sem faltar nada, um de distância, é aqui, né, é isso, faltou 692, 32, esteira? Deixa eu dar uma olhada lá se eu ainda tenho esteira pra isso, eu tinha acabado de encher os bolsos de esteira, deixa eu lá ver, pronto, voltei, com os bolsos cheios de esteira, agora é só deixar rolar aqui a próxima, eu já tenho 3 de motor, aí vai faltar mais uma, e aí depois eu uso uma de 2 vias pro motor verde, e uma, mais uma de 3 vias pro motor azul, e aí a gente completa uma produção de 32 fábrica pra motor azul, porque a gente vai precisar, meu amigo, deixa ele exterminar isso aqui, pronto, 3, se eu só colocar aqui, né, faltou os drones, cadê os drones, cadê os drones, aqui, drone, e naves, beleza, tá, perfeito, os 3, fabricação franca aí de motor, o que que eu vou fazer agora? Eu vou aproveitar, quanto tá aqui, 3, 1, 2, 3, é, beleza, eu vou aproveitar, eu gostei desse negócio de, de, encher o chão aí de, né, de completar o chão, eu vou colocar um baú aqui, talvez 2, aqui, e vou passar todos os meus itens pra lá, se couber, não, não coube, assim, e agora eu vou encher os bolsos de, disso aqui, né, não precisa ser borrifado, tá, isso aqui já, aqui, e, lá do outro lado lá também, olha o tanto que eu peguei de, e vamos pegar esses aqui também, eu acho que não vai, né, não vai dar, pior que deu, pior que deu, consegui pegar tudo que tinha produzido, até, olha a quantidade de, de concreto que eu acabei de pegar, beleza, perfeito, vamos lá, agora deixa eu brincar aqui de, concretar, eu vou concretar a parte superior inteira aqui, provavelmente essa quantidade de item vai dar, vamos lá, vamos concretar essa bagaça, e, A CIDA É 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 A CIDA E A CIDA É A CIDA É A Pronto, agora sim Agora o progresso chegou desse planeta Como já foi dito lá No primeiro episódio A gente vem nesse jogo pra sangrar O planeta e não pra salvar Isso inclui aí Asfaltar o planeta inteiro A primeira parte que já foi feita Muito rápido Depois começa a produzir Olha como é que tá isso aqui, tá um enxame E depois a gente vai conseguir finalizar Todo o planeta, mas por enquanto já É um bom começo, ainda sobrou quanto? Sobrou 36k ainda De asfalto Eu posso colocar em qualquer baú Posso simplesmente vir aqui Entregar os itens E acabou, já era só esquecer Pegar meus itens de volta aqui Pegar talvez alguns Pegar alguns aqui 1, 2, 3 Aí, boa Beleza Por que não tava saindo lá de cima? Porque tá saindo lá embaixo Porque lá embaixo Tá produzindo o suficiente Pra não conseguir finalizar Porque já deve ter 10 mil aqui dentro Já tem 10 mil aqui Então a saída tá entupida Então não desce mais item Enquanto não tirar os itens daqui de baixo Eu acho que não tem como descer Finalizar esse episódio por aqui Espero que vocês tenham curtido O próximo episódio provavelmente Opa, olha isso aqui Malandragem Provavelmente no próximo episódio Vamos dar uma trabalhada aí Com a parte química O ideal mesmo é que Você pegue o ácido de outro planeta Você vai pro outro planeta pra puxar o ácido Mas a gente vai se ater ao sistema inicial Por enquanto Tá? É uma É meio que uma Uma base aí de apresentação Pra quem não conhece o jogo Então vamos nos ater ao Ao sistema inicial E quando for a hora realmente De sair do sistema inicial A gente sai com o estilo Beleza? Finalizar por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau